E o canastrão na hora que cai o pão Tava mais bobo que banda de rock Que um palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama E aí ouvintes do Facebook, do Instagram Youtuber Já saí de Manaus Já saí também de Belém Tô voltando pra São Luís Tô indo em Fortaleza Depois Natal e João Pessoa Indo pra minha terra Natal, né? Que é Pernambuco E viajando pelo Nordeste, Norte e Nordeste Levando a cultura do Ifá, Orumilá, pras pessoas E é isso aí, pessoal Se vocês quiserem entrar em contato comigo Estou aqui a disposição de vocês Manda uma mensagem no WhatsApp 81-999-5508-59 Logo, logo estarei fora do Brasil também Então aproveitem minha estadia no Brasil Que logo, logo devo ficar aí uns seis meses Viajando pelo mundo Axé 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 Cadê? Volta aí, meu irmão E eu tô com morda uma grela na passarela Eu tava só, sozinho Não tá gravando mais nada, hein? Mas solitário que o Paulo está E o vilão de filme Não pode gravar...